Eu caio de bossa, eu sou, eu sou quem eu sou, eu saio da fossa, ei, xingando e nagou. Vai você, menina! Você que ouve não fala, você que olha e não vê, eu vou lhe dar uma fala, você vai ter que aprender. A tonga da mironga do cabulete. Eu caio de bossa, eu sou, eu sou quem eu sou, eu saio da fossa, ei, xingando e nagou. Você que lê e não sabe, você que reze e não quer, você que entra e não cabe, você vai ter que viver. A tonga da mironga do cabulete. A tonga da mironga do cabulete. A tonga da mironga do cabulete. Você que fuma e não traga, e que não paga pra ver, vou lhe rogar uma braga, eu vou é mandar você. A tonga da mironga do cabulete. 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 Olha quanta beleza, tudo é pura visão E a natureza transforma a vida em canção Sou eu, o poeta que diz, vai e canta meu irmão Ser feliz é viver morto de paixão Ser feliz é viver morto de paixão As cores de abril, os ares de anil O mundo se abriu em flor E pássaros mil, nas flores de abril Voando e fazendo amor O canto gentil, de quem bem te viu Num pranto desolado Não chora meu rio E as cores de abril Não queres saber de dor Olha quanta beleza Tudo é pura visão E a natureza transforma a vida em canção Sou eu, o poeta que diz, vai e canta meu irmão Ser feliz é viver morto de paixão Ser feliz é viver morto de paixão As cores de abril, os ares de anil O mundo se abriu em flor E pássaros mil, nas flores de abril Voando e fazendo amor O canto gentil, de quem bem te viu Num pranto desolado Não chora meu rio Que as cores de abril Não querem saber de dor Meninha Vamos fazer o candiocenha, né? Ah, vamos fazer o candiocenha? Claro O canto da mais difícil e mais misteriosa das deusas do calor da Bahia Aquela que sabe tudo sobre as ervas Sobre a alquimia do amor Verão 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 O homem que diz dor Não vai Porque quem dá mesmo Não diz O homem que diz vou Não vai Porque quando foi já Não quis O homem que diz sou Não é Porque quem é mesmo é Não sou O homem que diz tô Não vai Porque ninguém tá quando quer Cuidado do homem que cai No canto de orçanha traidor Cuidado do homem que vai Atrás de mandinga de amor Vai Vai Não vou Vai 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 Não vou Porque eu não sou ninguém de ir Em conversa de esquecer A tristeza de um amor, e passou Não, eu só vou se for pra ver Uma estrela aparecer Na manhã de um novo amor Amigo senhor Saravá Chamou-me e mandou lhe dizer Se a canto de oceano vá Que muito vai se arrepender Pergunte pro seu orixá Como o sol é bom se doer Pergunte pro seu orixá Como o sol é bom se doer Vai, vai, vai Vai, 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 vai Sofrer Vai, 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 vai Chorar Vai, vai, vai Dizer que eu não sou ninguém de ir Em conversa de esquecer A tristeza de um amor que passou Não, eu só vou se for pra ver Uma estrela aparecer Na manhã de um novo amor Vai, 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 vai Vai, 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 vai Sofrer Vai, vai, vai Chorar Vai, vai, vai Dizer que eu não sou ninguém de ir Vai, vai, vai Vai, vai, vai Sofrer Chorar Chorar Vai, vai, vai A CIDADE NO BRASIL Rua Nascimento Silva, 107 Você ensinando pra Elisete As canções de canção do amor demais Lembra que tempo feliz, a que saudade Ipanema era só felicidade Era como se o amor doesse em paz Nossa famosa garota nem sabia Que ponto a cidade turvaria Esse rio de amor que se perdeu Mesmo a tristeza da gente era mais bela E além disso se via da janela É num cantinho de céu e o Redentor É meu amigo, só resta uma certeza É preciso acabar com essa tristeza É preciso inventar de novo o amor Rua Nascimento Silva, 107 Você ensinando pra Elisete As canções de canção do amor demais Lembra que tempo feliz, a que saudade Ipanema era só felicidade Era como se o amor doesse em paz Nossa famosa garota nem sabia Que ponto a cidade turvaria Esse rio de amor que se perdeu Mesmo a tristeza da gente era mais bela E além disso se via da janela Um cantinho de céu e o Redentor É meu amigo, só resta uma certeza É preciso acabar com essa tristeza É preciso inventar de novo o amor Quem já passou por esta vida e não viveu Pode ser mais, mais, sabe menos do que eu Porque a vida só se dá pra quem se deu Pra quem amou, pra quem chorou, pra quem sofreu Quem nunca curtiu uma paixão Nunca vai ter nada, não Quem nunca curtiu uma paixão Nunca vai ter nada, não Não há mal, pior do que a descrença Mesmo o amor que não compensa É melhor que a solidão Abre os teus braços, meu irmão Deixa cair É quem soma se a gente pode dividir Eu francamente já não quero nem saber De quem não vai morrer De quem não vai morrer Tem medo de sofrer Ai, de quem não rasga o coração Esse não vai querer perdão Ai, de quem não rasga o coração Esse não vai querer perdão Quem já passou por esta vida e não viveu Pode ser mais, mais, sabe menos do que eu Porque a vida só se dá pra quem se deu Pra quem amou, pra quem chorou, pra quem sofreu Ai, quem nunca curtiu uma paixão Nunca vai ter nada, não Quem nunca curtiu uma paixão Nunca vai ter nada, não Não há mal, pior do que a descrença Mesmo o amor que não compensa É melhor que a solidão Ai, os teus braços, meu irmão Deixa cair Eu francamente já não quero nem saber De quem não vai morrer Tem medo de sofrer Ai, de quem não rasga o coração Esse não vai querer perdão Quem nunca curtiu uma paixão Nunca vai ter nada, não Ai, de quem não rasga o coração Esse não vai querer perdão Quem nunca curtiu uma paixão Nunca vai ter nada, não Ai, de quem não rasga o coração Deixa, fale quem quiser falar, meu bem Deixa, fale quem quiser falar, meu bem Deixe o coração falar também Porque ele tem razão demais Quando se queixa de tão agente Deixa, 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 deixa Ninguém vive mais do que uma vez Deixa, diz que sim pra não dizer talvez Deixa, a paixão também existe Deixa, não me deixes ficar triste Porque ele tem razão demais Quando se queixa de tão agente Deixa, 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 deixa Ninguém vive mais do que uma vez Deixa, diz que sim pra não dizer talvez Deixa, deixa, a paixão também existe Deixa, não me deixes ficar triste Deixa, deixa, a paixão também existe Deixa, deixa, não me deixes ficar triste Deixa, 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 deixa Deixa, 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 deixa Eu agradeço a você Muito obrigado por toda a beleza Que você nos deu Sua presença Eu reconheço Foi a melhor recompensa que a vida nos ofereceu Foi muito lindo Você ter vindo Sempre ajudando Sorrindo Dizendo Que não tem de que Eu agradeço Eu agradeço Eu agradeço a você Muito obrigado Por toda a beleza Que você nos deu Sua presença Eu reconheço Eu reconheço Eu reconheço Foi a melhor recompensa Que a vida nos ofereceu Foi muito lindo Você ter vindo Sempre ajudando E sorrindo E dizendo Que não tem de que Eu agradeço Eu agradeço Não tem de que Você tem me dado Ou talvez Ense nada Vive Eu reconheço E não tem preço Gente que gosta de gente Eu sempre do você Vai lá, vai lá, vai lá Vai lá, vai lá, vai lá Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Eu agradeço, eu agradeço a você Muito obrigado por toda a beleza que você nos deu Sua presença eu reconheço Foi a melhor recompensa que a vida nos ofereceu Foi muito lindo você ter vindo Sempre ajudando e sorrindo e dizendo que não tem de que Eu agradeço, eu agradeço Você ter me mirado da vez ensinado a viver Eu reconheço que não tem preço Gente que gosta de gente assim vem com você Eu agradeço, eu agradeço, eu agradeço Eu agradeço, eu agradeço, eu agradeço Eu agradeço, eu agradeço, eu agradeço Vamos lá Vamos lá Não faz assim, carinho Não é ruim Mulher que nega Não sabe não Tem uma coisa de menos no teu coração A gente nasce, a gente cresce, a gente quer amar Mulher que nega Mulher que nega Nego que não é para negar A gente pega, a gente entrega, a gente quer morrer Ninguém tem nada de bom sem sofrer Oh rosa Oh rosa, não faz assim Carinho Não é ruim Mulher que nega Não sabe não Não sabe não Não sabe não Tem uma coisa de menos no teu coração Não sabe não Não sabe não Almoza, não faz assim Carinho Não é ruim Mulher que nega Sabe não Tem uma coisa de menos no teu coração A gente nasce, a gente cresce, a gente quer amar Mulher que nega Nego que não é para negar A gente pega, a gente entrega, a gente quer morrer Ninguém tem nada de bom sem sofrer Formosa Mulher Formosa Mulher Mais um adeus Uma separação Outra vez Solidão Outra vez Sofrimento Mais um adeus Que não pode esperar Uma rua É uma agonia Vem de noite Vai de dia É uma alegria E de repente Uma vontade De chorar Olha, benzinho Cuidado Com o seu resfriado Não pegue sereno Não tome gelado O gin é um veneno Cuidado, benzinho Não beba demais Se guarde Para mim A ausência É um sofrimento E se tiver um momento E se tiver um momento Escreva um carinho E mande o dinheiro Para o apartamento Porque o vencimento Não é como eu Não pode esperar O amor É uma agonia Vem de noite Vem de noite Vem de noite Vai de dia É uma alegria E de repente Uma vontade A vontade De chorar Olha, benzinho Cuidado Com o seu resfriado Não pegue sereno Não tome gelado O gin é um veneno Cuidado, benzinho Cuidado, benzinho Não beba demais Se guarde Sobretão Outra ausência É um sofrimento E se tiver um momento E se tiver um momento Escreva um carinho E mande o dinheiro Para o apartamento Que o vencimento Não é como eu Não pode esperar O amor É uma agonia Vem de noite Quais de dia É uma alegria E de repente Uma vontade De chorar O amor É uma agonia Vem de noite Vem de noite Vai de dia É uma alegria E de repente Uma vontade De chorar O amor É uma agonia Vem de noite Vem de noite Vai de dia Vem de noite Vem de noite Vem de noite Maria era uma boa moça Para a turma lá do ganto Era Maria Vai com as outras Maria de Cusê Maria de Casá Porém o que ninguém sabia É que tinha um particular Além de Cusê Além de Rezar Também era Maria de Peca Tumba e Cabo Tumba e Cabo Tumba e Cabo Tumba e Guerreiro Tumba e Cabo 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 Maria que não foi com as outras, Maria que não foi pro mar No dia 2 de fevereiro, Maria não brincou na festa de Emanjá Não foi jogar água de cheiro, nem flores pra sua orixá Aí Emanjá pegou e levou, o moço de Maria para o mar Tumbaê acabou, Tumbaê guerreiro Tumbaê, Tumbaê Emanjá Tumbaê, não me deixe só Tumbaê acabou, Tumbaê guerreiro Tumbaê, Tumbaê, Majjá Tumba, Tumbaê Emanjá Tumba lai cá, Tumbaê acabou Tumbaê Jerseiro Tumba lai cá, Tumbaê Emanjá Tumba lai cá, Tumbaê 2006 Tumba lai cá, Tumbaê resultados Se você quer ser minha namorada Ai que linda namorada Você poderia ser Se quiser ser somente minha Exatamente essa coisinha Essa coisa toda minha Que ninguém mais pode ser Você sempre E me fazer um juramento De só ter um pensamento Ser só minha até morrer E também de não perder esse jeitinho De falar devagarinho Nessas histórias de você E de repente Me fazer muito carinho E chorar bendicinho Sem ninguém saber porquê Mas se em vez de minha namorada E você quer ser minha amada Minha amada mais amada Pra valer a queda amada Pelo amor predestimada Sem a qual a vida é nada Sem a qual sequer morrer Você tem que vir comigo em meu caminho E talvez o meu caminho Seja triste pra você Os teus olhos tem que ser Só dos meus olhos Os teus braços O meu ninho No silêncio de depois E você tem que ser E você tem que ser a estrela Derradeira Minha amiga e companheira Do infinito De nós dois Música Música Morena, flor, me deu um cheirinho, cheirinho de amor Depois também, me dê todo esse denguinho que só você tem Morena, flor, me deu um cheirinho, cheirinho de amor Depois também, me dê todo esse denguinho que só você tem Sem você, o que ia ser de mim? Eu ia ficar tão triste, tudo ia ser tão ruim Acontece que a Bahia fez você todinha assim Morena, flor, me deu um cheirinho, cheirinho de amor Depois também, me dê todo esse denguinho que só você tem Sem você, o que ia ser de mim? Eu ia ficar tão triste, tudo ia ser tão ruim Acontece que a Bahia fez você todinha assim só para mim Lala, lala, lala lala Lala, lala, lala lala Amém. Eu amei E amei a de mim muito mais Do que devia amar E chorei Ao sentir que iria sofrer E me desesperar Foi então Que da minha infinita tristeza Aconteceu você Encontrei Encontrei Com você a razão De viver E de amar em paz E não sofrer mais Nunca mais Porque o amor É a coisa mais triste Quando se desfaz É a coisa mais É a coisa mais É a coisa mais É a coisa mais Foi então Que da minha infinita tristeza Aconteceu Aconteceu você Nunca mais É a coisa 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 mais Até lá É a coisa mais É a coisa mais O amor é o carinho, é o espinho que não se vê em cada flor. É a vida quando chega sangrando aberta em pétalas de amor. A vida quando chega sangrando aberta em pétalas de amor. A vida quando chega sangrando aberta em pétalas de amor. A vida quando chega sangrando aberta em pétalas de amor. A vida quando chega sangrando aberta em pétalas de amor. A vida quando chega sangrando aberta em pétalas de amor. Onde anda esse corpo que me deixou morto de tanto prazer. E por falar em beleza onde anda a canção que se ouvia na noite. A vida quando chega sangrando aberta em pétalas de amor. Em razão em razão em razão de viver você bem que podia me aparecer nesses mesmos lugares. Na noite nos bares na noite. E aí E aí Hoje eu saio na noite vazia numa boemia. Sem razão em razão em razão de ser na rotina. Sem razão em razão de ser na rotina dos bares que apesar dos pesares me trazem você. E por falar em razão em razão em razão em razão de viver. E por falar em paz em razão de viver você bem que podia me aparecer nesses mesmos lugares. Na noite nos bares na noite nos bares onde anda você. Da que chorar se o sol já vai raiar? Se o dia vai amanhecer se o dia vai amanhecer. Pra que sofrer se a lua vai nascer? É só um sol se pôr. Pra que chorar se existe amor? A questão é só de dar. A questão é só de dor. Quem não chorou? Quem não chorou? Quem não se lastimou? Não pode nunca mais dizer. Pra que chorar? Pra que sofrer se é sempre um novo amor? Cada novo amanhecer. Pra que chorar se existe amor? Pra que chorar se existe amor? A questão é só de dor. A questão é só de dor. Quem não chorar se existe amor? Quem não chorou? Quem não se lastimou? Não pode nunca mais dizer. Pra que chorar, pra que sofrer se é sempre um novo amor? Cada novo amanhecer. Pra que chorar, pra que sofrer se é sempre um novo amor? Cada novo amanhecer. Cada novo amanhecer. Cada novo amanhecer. Pai, cada novo amanhecer. Cada novo amanhecer. Você fez que ela cansou, porque você, rapaz, abusou da regra 3, onde menos vale mais. Da primeira vez ela chorou, mas resolveu ficar. É que os momentos felizes tinham deixado raízes no seu penar. Depois perdeu a esperança, porque o perdão também cansa de perdoar. Tem sempre o dia em que a casa cai, pois vai por ti, seu deserto vai. Mas deixa a lâmpada acesa se algum dia a tristeza quiser entrar. E uma bebida por perto, porque você pode estar certo que vai chorar. Tantas você fez que ela cansou, porque você, rapaz, abusou da regra 3, onde menos vale mais. Na primeira vez ela chorou, mas resolveu ficar. É que os momentos felizes tinham deixado raízes no seu penar. Depois perdeu a esperança, porque o perdão também cansa de perdoar. E o perdão também cansa de perdoar. É melhor ser alegre que ser triste Alegria é a melhor coisa que existe É assim como a luz no coração Mas pra fazer o samba com beleza É preciso um bocado de tristeza Preciso um bocado de tristeza Senão não se faz um samba, não Senão é como amar uma mulher só linda E daí? Uma mulher tem que ter qualquer coisa além da beleza Qualquer coisa triste Qualquer coisa que chora Qualquer coisa que sente saudade Um molejo de amor machucado Uma beleza que vem da tristeza de se saber mulher Feita apenas para amar Para sofrer pelo seu amor e pra ser só perdão Fazer samba não é contar piada Quem faz samba assim não é de nada O bom samba é uma forma de oração Porque o samba é a tristeza que balança E a tristeza tem sempre uma esperança A tristeza tem sempre uma esperança De um dia não ser mais triste Feita essa gente que anda por aí brincando com a vida Cuidado companheiro A vida é pra valer E não se engane não Tem uma só Duas mesmo que é bom Ninguém vai me dizer que tem sem provar Muito bem provado Com certidão passada em cartório do céu e assinado embaixo Deus E confirma reconhecida A vida não é de brincadeira, amigo A vida é arte do encontro Embora haja tanto desencontro pela vida Há sempre uma mulher à sua espera Com os olhos cheios de carinho E as mãos cheias de perdão Põe um pouco de amor na sua vida Como no seu samba Põe um pouco de amor numa cadência E vai ver que ninguém no mundo vence A beleza que tem no samba Porque o samba nasceu lá na Bahia E se hoje ele é branco na poesia Se hoje ele é branco na poesia Ele é negro demais no coração Eu, por exemplo O capitão do mato Vinícius de Boraz Poeta e diplomata O branco mais preto do Brasil Na linha direta de Xangô Saravá Abenção senhora A maior e a lorixá da Bahia Terra de Caíbe e João Gilberto Abenção Peixiguinha Tu que choraste na flauta Todas as minhas mágoas de amor Abenção senhor Abenção Cartola Abenção Ismael Silva Sua benção em todos os prazeres Abenção Nelson Cavaquinho Abenção Geraldo Pereira Abenção meu bom Ciro Monteiro Você sobrinho de Nonô Abenção Noel Sua benção Ari Abenção todos os grandes sambistas Do meu Brasil Branco, preto, mulato Lindo como a pele macia de Oxum Abenção Maestro Antônio Carlos Jobim Parceiro e amigo querido Que já viajaste tantas canções comigo E ainda há tantas a viajar Abenção Cardinho de Lira Parceinho 100% Você que une a ação ao sentimento e ao pensamento Abenção Abenção Baden Paul Amigo novo, parceiro novo Que fizeste esse samba comigo Abenção amigo Abenção Maestro Moacir Santos Que não és um só és tantos Tantos como o meu Brasil de todos os santos Inclusive meu São Sebastião Saravá Saravá Abenção que eu vou partir Eu vou ter que dizer adeus Põe um pouco de amor numa cadência E vai ver que ninguém no mundo vence A beleza que tem num samba não Porque o samba nasceu lá na Bahia E se hoje ele é branco na poesia Se hoje ele é branco na poesia Ele é negro demais no coração Porque o samba nasceu lá na Bahia E se hoje ele é branco na poesia Se hoje ele é branco na poesia Ele é negro demais no coração Ele é negro demais no coração Ele é negro demais no coração Eu sem você Não tenho porquê Porque sem você Não sei nem chorar Sou chama sem luz Jardim sem luar Lua sem amor Amor sem se dar E eu sem você Sou só desamor Um barco sem mar Um campo sem flor Tristeza que vai Tristeza que vem Sem você, meu amor Eu não sou Ninguém Ah, que saudade Que vontade de ver renascer Nossa vida Volta, querido Teus abraços precisam dos meus Os meus braços precisam dos teus Estou tão sozinha Os olhos cansados de olhar Para o além Vem ver a vida Vem ver a vida Sem você, meu amor Eu não sou ninguém Ah, que saudade Eu sem você Tenho porquê Que vontade de regrascer Porque sou você Nossa vida Sem nem chorar Ah, que saudade Já querido Jardim sem luar Teus abraços precisam dos meus Os meus braços precisam dos teus Estou Eu sem você Sou só desamor Tenho os olhos cansados de olhar Para o além Um campo sem fogo Tristeza que vai Tristeza que vem Sem você, meu amor Eu não sou ninguém Sem você, meu amor Eu não sou ninguém Sem você, meu amor Eu não sou Sem você, meu amor Se ela tivesse A coragem de morrer de amor Se não soubesse Que a paixão traz sempre muita dor Se ela me desse Toda devoção da vida Num só instante Sem momento de partida Pudesse ela me dizer O que eu preciso ouvir Que o tempo insiste Porque existe um tempo Que há de vir Se ela quisesse Se tivesse essa certeza De repente Que beleza Ter a vida assim Ao seu dispor Ela veria Saberia Que doçura Que delícia Que loucura Como é lindo Simboleio de amor Se ela tivesse A coragem de morrer de amor Se não soubesse Que a paixão traz sempre muita dor Se ela me desse Toda devoção da vida Num só instante Sem momento de partida Sem momento de partida Pudesse ela me dizer Que eu preciso ouvir Que o tempo insiste Porque existe um tempo Que há de vir Se ela quisesse Se tivesse essa certeza De repente Que beleza Ter a vida assim Ao seu dispor Ela veria Saberia Que doçura Que delícia Que loucura Como é lindo Se morrer de amor Se ela tivesse A coragem De morrer de amor Se não soubesse Que a paixão Tem sempre muita dor Se ela me desse Toda devoção da vida Num só instante Sem momento de partida Pudesse ela me dizer Que eu preciso ouvir Que o tempo insiste Porque existe um tempo Que há de vir Se ela quisesse Se tivesse essa certeza De repente Que beleza Ter a vida assim Ao seu dispor Um velho calção de banho O dia pra vadiar Um mar que não tem tamanho E um arco-íris no ar De pôs na praça caíbe Senti preguiça no corpo Numa esteira de firme Beber uma água de coco Passa uma tarde Itapuã Ao sol que arde Itapuã Ouvindo o mar Itapuã Falar de amor Itapuã Passa uma tarde Itapuã Ao sol que arde Itapuã Ouvindo o mar Itapuã Ouvindo o mar Itapuã Falar de amor Itapuã Enquanto o mar inaugura Um verde novo em folha Argumentar com doçura Com uma cachaça de rolha E com o olhar esquecido No encontro de céu e mar Bem devagar Ir sentindo A terra toda rodando Passa uma tarde Itapuã Ao sol que arde Itapuã Ouvindo o mar Itapuã Falar de amor Itapuã Passa uma tarde Itapuã Ao sol que arde Itapuã Ouvindo o mar Itapuã Falar de amor Itapuã Depois sentir o arrepio Do vento que a noite traz E o disque disque macio Que brota dos coqueirás E nos espaços serenos Se ontem e amanhã Dormir nos braços morenos Da lua Itapuã Passa uma tarde Itapuã Ao sol que arde Itapuã Ouvindo o mar Itapuã Falar de amor Itapuã Passa uma tarde Itapuã Ao sol que arde Itapuã Ouvindo o mar Itapuã Ouvindo o mar Itapuã Falar de amor Itapuã Passa uma tarde Itapuã Ouvindo o mar Itapuã Falar de amor Itapuã Falar de amor Itapuã Falar de amor Itapuã Falar de amor Itapuã Em uma semana Falar de sorpresa Você que só ganha pra juntar O que é que há? Diz pra mim o que é que há Você vai ver um dia Em que fria você vai entrar Por cima uma laje Embaixo da escuridão É pouco, irmão É pouco, irmão Por cima uma laje Embaixo da escuridão É pouco, irmão É pouco, irmão Pois é, amigo Como se dizia antigamente O buraco é mais baixo E você contou do seu baú Vai ficar pulado a mais total solidão Pensando a peça que não levou Nada do que juntou Só seu teatro de cerimônia Que fosse, meu charla Que fosse Você que não para pra pensar Que o tempo é curto E não para de passar Você vai ver um dia Que remorso Como é bom parar Ver o sol se for Ou ver o sol raiar E desligar E desligar Ver o sol se for Ou ver o sol raiar Que precisa Exploas Que precisa Exploas Mais você que esperança Bolsa, títulos, capital de giro Public renovation E tome gravata Protocolos, comenda, caviar, champanhe E tome gravata O amor sem paixão O corpo sem alvo O pensamento sem espírito E tome gravata E lá o galo dia, o enfarte, ou pior ainda, o psiquiatra. E lá o galo dia, o enfarte, ou pior ainda, o psiquiatra. Você que não gosta de gostar, pra não sofrer, não sorrir e não chorar. Você vai ver um dia, em que fria você vai entrar. Por cima uma laje, embaixo da escuridão, é fogo, irmão, é fogo, irmão. Por cima uma laje, embaixo da escuridão, é fogo, irmão, é fogo, irmão. Por cima uma laje, embaixo da escuridão, é fogo, irmão, é fogo, irmão. Por cima uma laje, embaixo da escuridão, é fogo, irmão, é fogo, irmão. Despeça nunca mais, do meu carinho. E chore, se arrependa e pense muito, que é melhor se sofrer junto, que viver feliz sozinho. Tomara que a tristeza lhe convença, que a saudade não compensa, e que a ausência não dá paz. E o verdadeiro amor de quem se ama, desce a mesma antiga trama, que não se desfaz. E a coisa mais divina que há no mundo, é viver cada segundo, como nunca mais. Tomara que você volte depressa, que você não se despeça nunca mais, do meu carinho. E chore, se arrependa e pense muito, que é melhor se sofrer junto, que viver feliz sozinho. Tomara que a tristeza lhe convença, que a saudade não compensa, e que a ausência não dá paz. E o verdadeiro amor de quem se ama, desce a mesma antiga trama, que não se desfaz. E a coisa mais divina que há no mundo, é viver cada segundo, como nunca mais. E a coisa mais divina que há no mundo, é viver cada segundo, como nunca mais. E a coisa mais divina que há no mundo, é viver cada segundo, como nunca mais. E a coisa mais divina que há no mundo, é viver cada segundo, como nunca mais. Música Quero de novo cantar Quero de novo cantar Música Música Quero de novo cantar Música Música La, 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 la... cliente no方